E aí, bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver E aí, bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, hein? Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse rei Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema E aí 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 Obrigado.